Hoje eu tenho aqui um dos monóculos mais poderosos do mercado, cara. Ele serve aqui pra usar no barco, no iate, pra esporte, pra procurar passarinho, pra ver corrida de carro de longe, pra ver corrida de cavalo, qualquer tipo de coisa, caça, pra um monte de coisa. Ele tem uma ampliação incrível. Vamos ver? Vamos ver se é o brabo. Meu, não gostei da qualidade do case não, hein? Já veio esfiapado aqui. E olha só, muito simples, isso aqui é basicamente um telescópio portátil, né? Ele tem uma ampliação de 16x, cara. É muito distante. Pra vocês terem uma perspectiva, eu não sei como é que a gente vai filmar isso, mas ainda vamos descobrir. Aqui ele tem o foco, que tá muito perto, eu não consigo focar. Um é o foco, outro é o zoom. Não tem muito segredo, é um monóculo barato e tem uma promessa muito forte no mercado. Então, pra gente testar esse negócio, a gente vai fazer duas coisas. Primeiro, a gente vai tentar colocar ali na câmera. E, além disso, a gente vai esconder esse papelzinho. Vocês não podem ver o que tá aqui. Eu vou esconder esse papelzinho lá do outro lado do quintal. Pera aí. Ó, como é que vai ser esse teste? Já tô vendo que daqui a gente não consigo ver nada. Deixa eu já ver como é que funciona esse negócio aqui. Já descobri onde é o foco. Pera aí que tá entrando sol no negócio, tô ficando cego. Vem pra cá. Ó, eu deixei focadinho. Agora vamos ver se a gente consegue colocar a câmera do celular aqui. Ó, o papelzinho tá lá. Não dá pra ver agora, Ramon. Dá um zoom no celular. Tenta focar ali. Vamos ver se com o zoom do celular... Tá lá, tenta focar agora. Clica ali. Ui. Ui. Não vai, dá o 3X. Caramba, não tá focando. Ah, não, cara. Esse negócio não foca. Na moral, vamos dar um jeito nisso aqui que não tá legal, não. Tem alguma coisa de errada com esse negócio. Vou tentar desmontar ele aqui. O que será que tem dentro desse monóculo? Eita. Olha só. Tem uma lentinha aqui. A gente vai desmontar ele inteiro. Ah, não vai funcionar essa porcaria? Monóculo vagabundo. Vou tentar pela borracha primeiro. Ah, olha só. Isso aqui foi de um testando um monóculo pra o que tem dentro de um monóculo. Quem mandou ser vagabundo? A gente consegue soltar aqui? Pera aí que eu vou pegar uma ajuda de um amiguinho meu. Conhece o... O... Machado? Aê. Nossa, cirúrgico. Vamos ver. Que isso, hein, cara? Olha, não quebrei a lente. Meu Deus, se calculasse isso aqui um ano, não saía tão perfeito. Olha que da hora. Tá bem mais da hora assim. Bobear? Nossa, tá muito melhor. Pô, eu ia descer a lenha nesse negócio, mas eu tô achando que essa lente aqui a gente consegue utilizar pra alguma coisa bacana, hein? Coloquem sugestões. Eu acho que não tem mais como avançar mais na desmontagem aqui, sem romper essas lentes. O vídeo mudou um pouco o sentido. O monóculo tá desaprovado, mas ainda vamos fazer algum experimento bacana. Isso aqui. Coloquem suas sugestões. Então, vamos lá.